E a edição de 2021 da maior feira de tecnologia da Europa foi cancelada. A IFA deveria voltar ao molde tradicional este ano, com versão presencial em Berlim, na Alemanha. Na manhã desta quarta-feira, os organizadores do evento explicaram o motivo da decisão. Vejam agora. A IFA 2021 foi cancelada. O maior evento de tecnologia da Europa seria realizado de forma totalmente presencial em setembro, em Berlim, mas não vai acontecer por conta das incertezas de saúde global. O motivo, claro, é a pandemia da Covid-19. A demora na distribuição das vacinas e novas variantes do coronavírus fizeram com que os organizadores desistissem de realizar o evento. É a segunda vez que a IFA deixa de realizar o evento de forma completa. Em 2020, foi conduzido de forma mista, online e presencial, mas muitas empresas escolheram não participar do formato. A Covid-19 acabou forçando também o cancelamento de outra feira de tecnologia muito conhecida, a edição de Barcelona do Mobile World Congress. Previsto para a realização em junho na cidade catalã, a feira acabou saindo de campo após empresas como Samsung, Lenovo, Oracle e diversas outras anunciarem que não participariam do evento. E a Oktoberfest é conhecida por reunir muita gente em busca de cerveja, comida, música e muita diversão. Só que a pandemia mudou a cara da festa, principalmente aqui no Brasil. A primeira edição da Oktoberfest Digital começa na noite desta quarta-feira. Confira detalhes. A Oktoberfest Santa Cruz, considerada a maior festa alemã do Rio Grande do Sul, vai acontecer de forma virtual este ano. O objetivo é manter vivas as tradições sulistas com boa música, danças típicas e gastronomia, sem colocar a saúde de ninguém em risco. O evento Totalmente Online começa nesta quarta-feira, das 8 às 10 da noite. A edição vai ter mais sete dias de festa virtual. E tudo vai ser transmitido pelo canal do evento no Facebook e no YouTube. A primeira noite de apresentações vai ter a animação da banda Monique e a participação da tradicional família de bonecos da Oktoberfest, O casal Fritz e Frida, e os filhos Max e Mili. A programação completa da Oktoberfest você encontra no nosso site, olhardigital.com.br. Acesse e confira.